sete, cinco e quarenta e sete, Silver Rick, Sérgio Costa, eu pediria licença a vocês agora pra que eu tivesse um pouquinho de tempo a mais. Ah, por dia. De falar já no finalzinho e no no me expressar o que eu quero falar e agradecer o carinho da noventa e seis FM, o carinho do nosso patrão, nosso amigo, cidadão nota mil que é o Enio Cinedino, o seu filho Eninho, que a gente tem esse tempo todinho aqui, brinca com a gente todos os dias, cidadão do bem, todos da equipe, todos os comunicadores, todos os operadores, a irmã de Leuza, acho que aí a irmã de Leuza e todo mundo, José Ivan, o Jair, as meninas da recepção, eu queria aqui o Tom Araújo, agradecer o período, hoje eu estou me despedindo da noventa e seis FM por uma questão minha mesmo, Silvinho, Sérgio Costa, programa metendo a colher que foi idealizado a quatro mãos, como dizem no Cinedino, eu já tinha comunicado a ele há mais de vinte dias que que queria sair, que eu queria dar um tempo de rádio, eu queria ter um pouco mais de tempo com minha família, eu queria ter um pouco mais de 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 responsabilidade para comigo mesmo em relação a a a não tá chegando atrasado ou faltando porque tem outros compromissos e hoje eu me despeço do programa metendo a colher que foi criado para que a gente pudesse eh nós três como apresentadores e a participação do ouvinte de trazer isso que a gente vem trazendo há um ano e cinco meses que é justamente as reivindicações o o chamamento da sociedade eh pra que a gente pudesse resolver os problemas e a gente conseguiu e tem conseguido até hoje um ano e cinco meses de metendo a colher foi um programa que a gente pioneiro no horário um desafio pra todos nós para todos nós porque nesse horário todas as FM's do Brasil estão tocando aí eh forró e a gente resolveu fazer um programa sem música um programa colocando a sociedade no ar pra que pudéssemos resolver eh algum assunto pendente em sua rua em seu bairro em sua cidade eu fico muito lisonjeado de ter trabalhado nessa rádio agradecer o William como produtor a Bia Guel a a ao Japa aí também Ciro Marcos que eu chamo de Ciro Branco a todo mundo sem a que eu não 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 posso dizer o nome todo mundo senão eu vou eu vou esquecer o nome de alguém mas dizer a você o seguinte gente eu passei a minha vida inteira eu tenho trinta e quatro anos de rádio mas eu passei quase trinta anos tentando vir pra noventa e seis FM era um sonho de menino eu consegui e me lembro que o primeiro dia que eu entrei aqui no estúdio isso a a mais de vinte e poucos anos alguém que me trouxe aqui disse você nunca vai trabalhar na noventa e seis FM a maior rádio do estado eu sempre soube disso até que ele me deu oportunidade pra que eu pudesse substituir Luiz Almi durante a campanha política passada pra vereador fiquei setenta e três setenta e quatro dias junto com Sérgio Costa e o Heino disse que ia ter um programa pra que eu pudesse fazer aqui com mais duas pessoas e a gente disse Sérgio Costa como policial e o Silvio Henrique também que foi escolhido pra ficar aqui eh na mesa e mediando conosco esse programa eu só tenho a agradecer é um uma dor no coração imensa Silvio Henrique prazer maior do mundo ter trabalhado com você aprendi muito ser um cara como cê diz todo dia seja do bem ser um cara do bem peço desculpas a Sérgio a Silvio Henrique a Eno Heninho aos produtores por alguma besteira que eu fiz que eu disse aqui mas dizer que eu quero passar pelo menos um ano sem rádio não tô saindo pra ir pra outra emissora alguém pode pensar isso não é realmente tô querendo dar um tempo passar mais tempo com a família por minha esposa eu não saí da noventa e seis FM ela diz o metendo a colher é um filho e é realmente um ano e cinco meses muitas emoções nós vivemos aqui com certeza que vocês irão continuar com o mesmo propósito vou tá ouvindo sempre que necessário sempre que eu posso sempre que eu possa mas hoje é eu só queria agradecer a direção da noventa e seis FM pela oportunidade a meu irmão Zezo que intermediou a minha vinda pra cá também com ele deu uma força grande deu uma força grande e que um dia eu posso até voltar porque Enio me disse em sua sala conversando com ele ontem ele disse pedir pra ele não ficar com raiva de mim por eu estar pedindo pra sair me desligando da emissora e ele simplesmente olhou pra mim e disse negão pode demorar um ano três quatro cinco galera do comercial que chegando junto pode demorar o tempo que for necessário mas eu digo se você quiser voltar as portas estão abertas pra você muito obrigado Enio muito obrigado Sérgio pela parceria também Peço desculpas pelas brincadeiras que alguma vez eu tirei além do que necessário mas muito obrigado a todos que me acolheram aos patrocinadores que acreditaram no programa que acreditaram também os que eu busquei muito obrigado pelo carinho pela parceria mas o programa continua assim acredito que com o mesmo nome e o mesmo propósito tem problema nenhum mas que a gente vai ficar hoje é o último programa que eu faço aqui na noventa e seis é eu preciso dar uma palavra né nós começamos esse projeto né papinha e ah como você mesmo colocou agora há pouco desbravando aí um universo que até então era extremamente musical nós chegamos com essa proposta de trazer mais serviço né trazer uma editoria de polícia e plantamos uma semente juntos né eu me sinto também lisonjeado pela parceria que a gente começou e ah gostaria que você como de fato já anunciou se dedicasse mais a sua pessoa né tá há um momento que a gente precisa né dedicar mais a família e a si mesmo a saúde a saúde né e dizer que foi um prazer trabalhar com você a gente vai seguir né regando essa semente que foi plantada todos nós plantamos juntos e nós vamos seguir com o programa inclusive segunda-feira no feriado teremos o programa estaremos com a parceria eu e Sérgio Costa aqui sim e gostaria de desejar tudo de bom né e a o bom do rádio é isso a gente tá aprendendo a cada dia a cada dia um novo aprendizado a cada dia uma nova a visão desse veículo tão apaixonante que é o rádio então queria agradecer a você de coração e desejar todo sucesso do mundo vamos juntos eu também quero agradecer e as palavras de de Silvio e Silvio Henrique também são as minhas né a gente já tá vivendo um tempo muito já onze anos na TV né como trabalhamos juntos e aqui no noventa e seis eu acredito que não seja despedida não viu senhor eu acho que seja um momento você descansar um pouco né umas portas estão abertas e vai poder voltar eu preciso preciso dar prazer maravilhoso e espero que você descanse e possa recuperar de cuidar da sua saúde a sua família que eu acho que é a primeira coisa que a gente deve pensar muito obrigado obrigado Sérgio obrigado você sabe que aqui ou fora daqui a gente é irmão do mesmo jeito legal não tem com briga sem briga tô doido pra briga eu gosto de briga é mais legal com briga ou Sérgio vai ainda dar tempo traga mais uma acho que não né já foi né já foi né hein Silvio você que manda aí segunda-feira a gente volta né a gente volta segunda-feira um abraço obrigado a cada um de vocês obrigado Enio e visita aqui Deus abençoe venha sempre aqui quando quiser não isso foi um pedido que eu fiz a Enio se eu podia visitar sempre que eu quiser Zezo sempre vem aqui e entra eu pedi abrindo a porta aqui invadindo tudo um pedido um pedido não só vem com Zezo? Não forma alguma foi um pedido que eu fiz a Enio se eu podia vir aqui a hora que eu quisesse diz que as portas aí tenho que pedir a você também Ninho eu posso? Pode abraço valeu galera abraço tudo de boa Vem aí o Jornal das Seis Gente a gente volta segunda-feira feriado mas estaremos aqui metendo a colher bom final de semana volte consciência na segunda a gente se fala se Deus quiser seja do bem noventa e seis FM apresentou programa metendo a colher com Ciro Robson ou Papinha reportagens e comentários Sérgio Costa e Silvio Henrique oferecimento Rede Mais tudo que é bom tem no bom vizinho sem tech cursos quem tem tá bem fale agora através do nosso WhatsApp nove oito sete cinco quatro zero meia meia zero autossu veículos a melhor e maior concessionária do RN uma loja que vale mais que um shopping GSM o produto que você precisa com a qualidade que você merece Natal ótica ganha sua armação grátis e pague somente a lente fale agora no nosso WhatsApp nove oitenta e sete quinze meia sete onze nove oitenta e sete quinze meia sete onze